Música Fala meu povo, estamos de volta com o programa Anamira Quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 E também pelo Facebook, meu povo Olha só, nós temos aqui o pessoal mandando mensagem A Silvana Débora da Silva Tá dizendo, bom dia Luiz, sou muito fã do programa Anamira Mande um abraço pra mim Moro no Aleixo, um grande abraço pro povo do Aleixo Fica aqui perto, é lá a terra do Daniel Barbosa Silvana Débora também, tô ligado no programa Nivete Silva, bom dia, adoro o seu programa Falo aqui do São José 1 Manda um beijo pra minha filha, Nayara Nayara, um grande beijo pra você, minha querida O povo do São José também Ângela Brito, vocês são demais Um grande abraço, obrigado minha querida Ó, a Marlene Catete, manda uma reportagem Eita, lá no Nova Floresta, rapaz Olha só que situação Ângela Brito, Tiziane Santos Minha gente, é um povo, o povo todo acompanhando o programa Isso é bom ou ruim, Barbosa? É bom, né? Isso é bom Tá certo, vamos pra cá Deixa eu dizer uma coisa pra você, meu povo Um homem foi espancado Até a morte Sabe por quê? Ele tentou invadir uma casa na zona leste de Manaus A polícia acredita que traficantes da área Acabaram linchando o suspeito Coloca na tela do Namir aqui pra mim Breno Pinheiro, de 20 anos, estava com os pés amarrados Ele teria invadido essa casa na rua Amazonino Mendes Por volta das 7h30 da manhã Segundo a polícia, Breno entrou pelo telhado desta casa Para furtar os objetos do local Foi quando os moradores ouviram o barulho Breno conseguiu entrar, mas não conseguiu sair E por isso decidiu destruir os móveis e utensílios de todas as áreas da casa Ninguém estava no local no momento da ação de Breno Nós tínhamos ido ontem pra casa da mamãe Que estava atendendo a festa das crianças lá Aí por volta das 7h Dormimos pra lá e por volta das 7h da manhã Ligaram pra nós, dizendo que tinham entrado aqui em casa Tinham quebrado tudo Nós cheguemos, vimos aqui a situação O rapaz já estava no chão aí, já espancado Já amarrado A gente não sabe bem dizer o que aconteceu, né? A polícia acredita que traficantes da área Espancaram o suspeito até a morte Aí, nessa ação dele Ele estava fazendo muito barulho Ele estava também gritando, né? Possivelmente estava entorpecido Então, isso chamou a atenção aqui dos vizinhos E também dos traficantes da área Pois aqui é uma área vermelha Então, vieram até a casa aqui Possivelmente o puxaram dentro da casa E ele teve os seus pés amarrados E ele foi espancado até a morte Foram pelos próprios moradores? Segundo algumas informações, os traficantes da área Que espancaram o mesmo Que situação, hein, meu povo? Se tivesse Na procissão que teve aí da padroeira É do Brasil, né? Padroeira Que é Nossa Senhora de Aparecida, né? Tá certo Se tivesse na procissão, teria morrido, Ricardinho? Não! Se tivesse comemorando o dia das crianças Teria morrido, Ricardinho? Não! Se tivesse estudando pro Tejan, que foi ontem Estava da mesma forma? Estava morto? Não! Aí ele foi assaltar Sabe que ali a comunidade é liderada por traficantes Aí o camarada... Pelo menos isso aí, os traficantes, né? Eles têm essa situação Né? É aquele negócio, rapaz Não pode roubar aqui na comunidade não, meu irmão Tá ligado? Não pode roubar na comunidade não Comunidade é a comunidade, parceiro É, aqui não pode não Amarrou, tô devendo aí a boca Não tem essa, mano Não pode roubar aqui na comunidade Aí, meu amigo O camarada Entrou pelo telhado O pessoal, viu Só fez o... O chame, só chamou Aí Ficou fantasiado de quebra-mola Com pés e mãos amarrados Né? É isso aí É o recado que eu deixo pra você Você mesmo ladrãozinho Que rouba pra comprar sua droga Pra comprar seu cigarro de maconha É pra você mesmo É esse o resultado É esse o resultado Isso daqui foi pelo traficante Mas a população também não tá deixando passar, não Então escolha bem Né? A vida que você tá levando Tá certo? Vou pra cá com o Rui Mendes Porque a violência Né? E a morte tá dominando o centro de Manaus Amigos comemoravam a vitória Em uma partida de futebol Quando foram assassinados Do nada Três pessoas morreram E quem traz os detalhes É a repórter Gabriela Moreno Na tela do Namira O crime foi no parque residencial Manaus Na rua Ipichuna No centro da cidade As vítimas estavam comemorando A vitória do time Em que eles jogam Foi quando homens Em um carro De cor e placa Ainda não identificado Dispararam vários tiros Contra eles Três homens Morreram no local Eles foram identificados Como Gidenildo Galdêncio De 30 anos Marcos da Costa De 20 anos E Eduardo da Silva De 32 anos Outros dois rapazes Ficaram feridos E foram encaminhados Para o hospital 28 de agosto A polícia Investiga o crime Volto com você ao estúdio Obrigado Gabriela Moreno Que cara séria Não é Gabriela Moreno? Olha a cara dela Sério né? Meu povo Isso daí é o que dá Deixa eu dizer uma cor pra você Quando você for jogar Contra time de traficante Ou contra time de bandido Não vence meu amigo Não tem essa de ganhar não É claro Deixa eu passar É melhor você comemorar Com a sua Coca-Cola Do que você ser vítima aí ó É claro Os camaradas ganharam O traficante E ainda foram comemorar Na comunidade Barbosa Aí Sobrou né? Sobrou pros camaradas Como é que é meu diretor? Posso ir aqui? Tem um whatsapp? Não né? A falta de segurança No conjunto a juricaba Tem tirado o sono Dos moradores Não tem hora meu amigo Nem dia Os bandidos Agem a todo momento Quem foi lá Conferir essa história? Quem? Quem Barbosa? Vandele Vandele Rapaz o momento tá bom hein? Manderemos a desce Na tela do Namira Coloca aí A denúncia foi feita Meu amigo Luiz De maneira anônima Nós estamos aqui na rua Padre Calério Com João Alfredo No conjunto a juricaba A gente pode observar Que as ruas São desertas Nenhuma alma viva Isso aqui Facilita a ação dos bandidos Que geralmente vem Em motocicleta E eles abordam As pessoas que estão passando na rua Como é o caso desse rapaz Que tá vindo aqui E aí colocam a arma Na cabeça Levam o celular E praticam Outros tipos de roubo E de furto As residências São todas Olha Protegidas A maioria das residências São protegidas Com cerca elétrica Apesar De ter Órgãos Ou seja De ter pessoas Que cuidam aqui Da segurança Durante a noite Mas Uma segurança particular Mas isso não impede Da ação dos bandidos Ontem mesmo Houve um assalto Com meu sobrinho Mas na descida lá Então a segurança Não tá boa né Não tá boa né Não Não tá E a audácia dos bandidos Tá grande Tá Tá muito grande mesmo Então A segurança não Não tem nem nota pra dar né Porque Acontece direto Essa segurança Essa segurança Que a gente tá falando É uma segurança particular Não é a segurança Da polícia militar Porque As informações que nós temos É que a polícia militar passa Mas olha só gente Olha aqui ó Olha só dando bobeira ali Vamos lá com ele Tá dando bobeira Vem cá Tá dando bobeira aqui Vem Olha só É dessa maneira Porque você tá na parada do ônibus Ou tá indo pro trabalho O cara para a motocicleta Perdeu 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 E aí Perdeu mesmo Tá dando bobeira Bobeira Mas tem que falar né É Como é que tu vê a falta de segurança aqui No conjunto aqui Ah Que é complicado Que a gente Como agora Tô indo pro trabalho A gente não Não sabe O que vai acontecer Se vai voltar né Complicado Será que geralmente aqui À noite acontece os roubos e furtos É É mais à noite Esse horário também Esse horário Em plena noite do dia Esse horário de almoço Também é complicado As ruas tudo desertas Dá medo né Tudo desertas É até Parada de ônibus aqui ó A gente fica aqui Não tem cobertura Nem nada É gente Só Jesus na causa As imagens são de Shell Reportagem de Vanderlei Modesto Homem Do sapato azul Para o programa Na Mira Eiii Obrigado hein E há um descaso Com a população ali Né Você percebe que há um descaso O camarada tem que colocar Cerca elétrica O camarada tem que colocar Câmara de segurança Ainda tem que pagar A segurança particular Então imagina o prejuízo Daniel Bobozzi Aí eu te pergunto Será que o camarada Não paga o imposto dele não Para ter a proteção ali Da polícia Para ter uma viatura Passando na sua casa Isso é imposto Infelizmente esse caso Agora nós vamos lá Para Manacapuru Falar com o Marcelo Bezerra De um caso que aconteceu Na estrada de Novo Airão Meu povo É Uma casa foi invadida lá Em um sítio Por uns camaradas Resultado você vai saber agora Com o Marcelo Bezerra Coloca ele aqui para mim Meu amigo Conta essa história aí Para o povo aqui de Manaus Bom dia Luiz Bom dia a todos Que acompanham a programação Da TV em Tempo Isso mesmo Como você falou aí Todo final de ano Né Luiz No início de janeiro Acontece aquela promoção Do Black Fighter Quem é que não gosta Dessa promoção? Pois é Mas essa dupla De assaltantes Curtou todo esse material aí O Ellison Caldeira de Oliveira De 26 anos E também Um menor De 17 anos Também foi apreendido Eles estavam cortando Ali no quilômetro 2 Da estrada de Novo Airão Exatamente Eles Depois de cortar Todo esse material Que você está vendo aí Na sua TV Aí o pessoal de casa Televisores Sapatos Vários objetos Foram cortados Nessa casa Daí eles Vieram trazendo O apelo E isso Lá para o bairro Do Lago Azul Aqui para o bairro Do Lago Azul De repente Os policiais Do 9º Batalhão De Polícia Militar Viram aquela situação Opa Onde será que Esses camaradas Compraram Isso aí Será que eles Compraram mesmo Chegando lá E disseram Onde que vocês Pegaram tudo isso aí Vocês compraram e tal Não E tal Começaram a fazer Aquele famoso Miguel Luiz Aquele famoso Miguel Os policiais Deram voz de prisão E eles confessaram Que estavam Roubando tudo isso aí Portando tudo isso aí Num sítio No quilômetro 2 Na M350 Na Manuel Urbano Então eles foram Encaminhados Para a delegacia Regional Aqui do município Onde foram Autuados Por curtos E esses dois O maior O Ellison Estava com duas facas O menor Estava com o Tessado Agora imagina Luiz Esse maior aí Com certeza Não queria Tratar peixe Não E nem o menor Não queria Tratar Capinar o O Tessado Não Então eles foram Presos Foram autuados E estão Aqui na delegacia Eu volto com você Aí no estúdio Luiz Obrigado Marcelo Bezerra Ao vivo Da terra da ciranda Coloca essa aqui Para mim aí Gisele Enche a tela aí Olha só a cara Dos marginais Pelo amor de Deus É essa a juventude Aqui do Amazonas Presta atenção Que que é tudo fácil Imagina o prejuízo Imagina Até o bebedouro Meu amigo Até o bebedouro Aquele bebedouro Que conserva água No sítio Olha aí Levaram dos camaradas Que situação É minha gente Mas graças a Deus A polícia conseguiu Recuperar todo esse material Vai devolver aos respectivos donos Né E a gente espera Que esses caboclos Possam pagar Pelo que eles fizeram Agora pega a peixeira dele Pega o tessaro do menor também E coloca pra capinar ali Toda a estrada Né Pra ele saber O que é que é bom pra tosse Porque bandido Não adianta ser preso não Bandido tem que pagar Pelo que faz Pagar pelo que ouve Pagar também pelo prejuízo Que dá Né A população Não adianta ficar lá Ocioso dentro do presídio não Negócio de banho de sol Negócio de deitar Não Tem que trabalhar Vagabundo tem que trabalhar Tá certo? Vou voltar aqui com o Rui Mendes Pra dizer o seguinte Meu povo Eu não acredito Eu já tô dando É o terceiro recado Você tem que mandar seu vídeo pra cá É... Qual é o vídeo, Luiz? É o vídeo em comemoração São os 350 anos Tá vendo só? Vem cá, Barbosa Vem cá, Barbosa Vem cá Chama o break aí pro pessoal de casa Vem cá, Barbosa Vem cá Sorry não vai TJ Legenda por Sônia Ruberti